E o empresário Paulo do Quinzinho, disputando nesta noite de segunda-feira mais uma final de torneio de truco. Esse é mais um dos torneios, ou melhor, das centenas de torneios que o Paulo já disputou. Ele já venceu 116 torneios, ele pretende ser campeão do centésimo décimo sétimo torneio de truco e principalmente esse torneio em prol de uma idosa necessitada da cidade de Lagoa Formosa que vai receber uma cadeira de rodas motorizadas, recursos adquiridos aqui com as inscrições durante o torneio em geral, porque esse torneio está durando mais de um mês, começou há mais de um mês atrás. Paulo, boa noite. Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todo o pessoal presente. Então hoje, estamos encerrando o torneio de truque, que começou com 90 duplas, agora restaram duas duplas, o Paulo do Quinzinho, o CR7 e o Luizinho do Galho, contra Zé Divino e Marcelo Ruliz. Para as pessoas que não sabem, o Paulo se intitula o CR7 do truco, é uma alusão ao jogador CR7, o Cristiano Ronaldo, o português que joga no Real Madrid, o melhor jogador do mundo, porque o Paulo é o melhor truqueiro do Alto Paranaíba. Isso não é conversa fiada, né Paulo? Com certeza. Então aí eu levei o nome de CR7 no truco, né? Porque é considerado o truqueiro mais duro de Minas Gerais e Manilha Velha. Porque nós aqui em Lagoa Formosa, o sistema a gente joga Manilha Velha, não é ponta a cinco. Antes de começar a disputa final, o Paulo concentrado, trazendo os troféus, porque são vários troféus que vão ser entregues hoje para as outras duplas também, né Paulo? Que disputaram aqui o torneio, né? E nisso a gente sabe que você vai estar doando essa cadeira de rodas, uma cadeira que tem um valor alto, né? Uma cadeira de rodas eletrônica, elétrica, né? Motorizada, como se diz, para uma idosa da cidade de Lagoa Formosa, que teve que amputar a perna alguns anos atrás, devido a uma trombose, né? E você sentiu no seu coração de fazer esse torneio. Sempre os seus torneios de truco, a maioria deles foram em prol de algumas pessoas necessitadas, em benefício de outras pessoas. Então, é uma alegria muito grande, né? A gente está disputando o primeiro lugar hoje, né? E também o fim do torneio, que é um torneio beneficente, em prol de uma senhora que está precisando muito, que teve de amputar a perna, e com certeza que vai ser muito útil a cadeira de roda para ela, vai servir muito para ela. Então, é uma alegria muito grande saber que a gente está disputando o torneio e está podendo ajudar o próximo. E o Paulo do Quinzinho já tem 33 anos de ações sociais, não só torneios de truco, novenas, bingos e outros eventos sociais, sempre para ajudar os menores, as pessoas menos favorecidas, as pessoas que realmente necessitam, principalmente pessoas com problemas de saúde, né, Paulo? Então, é 33 anos que eu venho trabalhando, né? Para a Lagoa Formosa e toda a região, para ajudar as pessoas mais carentes, né? E eu sempre tenho um apoio muito grande da comunidade, sempre que a gente está trabalhando aí, em prol das pessoas que estão precisando mais, o pessoal de Lagoa Formosa, junta comigo e a gente faz aquelas turnêias, aqueles eventos beneficentes, que é muito importante para a Lagoa Formosa e toda a região. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado e boa noite.